não prometi pra vocês que um dia eu ia gravar descendo essa escadinha aqui se você vendo aí o outro vídeo que eu fiz falei pra vocês que ia gravar descendo essa escadinha aqui ou subindo a escadinha mas como eu já estou aqui eu vou gravar a descida da escada beleza? aqui é outro Aqui é a telazinha que dá pra comer pra vocês uma vez. Não vou filmar aqui a usina porque eu já filmei pra vocês em outro vídeo. Não vou filmar aqui a usina porque eu já filmei pra vocês em outro vídeo. Olha só o que que eu encontrei aqui. Olha só o que que eu encontrei aqui ó. Essa linda árvore que está bem florida. Está bem floridões e maravilhosas. Olha só o que eu encontrei aqui. Olha só o que eu encontrei aqui. E vamos nessa. Grandes bambusais. E agora vamos seguir. Aqui é muito lindo pessoal. Aqui é muito bonito. Aqui do nosso lado esquerdo tem um rio que é feito. Certo? Fazer trilha, caminhar no mato. Agora pra ver essas trilhas aqui. E tem uma bruta que nós vamos ter que passar embaixo dela. Vamos lá. Vamos lá!! Valeu! Elas pra meio que vi ó. Olha só... Olha isso, gente. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso aqui embaixo, meu. Olha aqui embaixo, como que é isso? Olha isso. Vamos entrar agora na pedra. Esse puro. Olha isso. Vou puxar um pouquinho mais aqui. A base. Tá melhor. Muitas pedras. Se você quiser gostar do nosso vídeo, deixe um like aí para fortalecer o canal. Espero que muito menos. Compartilhe os vídeos aí com os familiares e com os amigos. Nós temos bastante vídeo no nosso canal. Vídeos diferentes. Já estamos chegando na marca dos 95 vídeos no nosso canal. Tem muita coisa para vocês assistirem, se vocês quiserem assistir. Tem muitos vídeos da natureza, de passeios, de parques, de igrejas, muita coisa legal, pessoal. Tem muitas variedades em nosso canal. Tem muitas variedades em nosso canal. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.